Música O espinafre é uma hortaliça rica em nutrientes essenciais como ferro, cálcio e vitaminas A e C e a sua procura está crescendo nos últimos anos. A produção do espinafre no Brasil ainda é modesta quando comparada a outras hortaliças. De acordo com dados do IBGE, a produção nacional de espinafre alcançou aproximadamente 15 mil toneladas em 2023. Sendo os estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná os principais produtores devido às condições climáticas favoráveis e à infraestrutura agrícola desenvolvida, o cultivo de espinafre no Brasil é predominantemente realizado em pequenas propriedades rurais, onde a produção é destinada tanto para o mercado interno quanto para abastecer feiras e mercados locais. Para quem tem interesse em produzi-los, o espinafre pode ser cultivado tanto em hortas comerciais quanto em pequenos espaços em casa. Uma das escolhas mais importantes para o cultivo do espinafre é a escolha da variedade. Existem diversas variedades de espinafre, cada uma com características específicas de sabor, resistência à doença e adaptação a diferentes climas. As variedades mais comuns são espinafres de folha lisa, que tem folhas suaves e é ideal para o consumo fresco, espinafre savoy, com folhas mais crespas e maior resistência ao frio, e o espinafre semi-savoy, que combina características das duas anteriores, sendo menos suscetível a doenças. O espinafre se desenvolve melhor em climas temperados, preferindo temperaturas entre 10 e 20 graus, tolerando geadas leves, mas pode sofrer com calor extremo que acelera o processo de floração. Antes do plantio, o indicado é realizar a adubação do sono. Já a semeadura pode ser feita a partir de sementes diretamente no solo ou em bandejas para posterior transplante. Ele necessita de irrigação constante para que o solo esteja sempre úmido. E a colheita pode ser feita de duas maneiras, o corte total da planta quando atingir entre 15 e 20 centímetros de altura, ou a colheita das folhas externas conforme necessidade, permitindo que a planta continue crescendo e produzindo. Após a colheita, o espinafre pode ser refrigerado por até uma semana. Não deixem de acompanhar o Arroba Agrofag nas redes sociais e ficar por dentro de mais novidades. Até mais!